Estamos aqui então para o processo de apuração dos votos da eleição para a Diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo para o quadriênio 2022-2025. Então eu gostaria de registrar a presença do engenheiro Marcos Pérez Barros, que é membro da Comissão Eleitoral, agradecer a participação dele. Parabéns a vocês, parabéns, obrigado Marquinhos, obrigado Tuca. O processo eleitoral ele iniciou em 10 de fevereiro de 2021 com a Assembleia Geral Extraordinária, que elegeu a Comissão Eleitoral e definiu a data da votação. A Assembleia é essa que foi convocada através de um edital publicado nos jornais Folha de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 5 de fevereiro. Em uma reunião realizada no dia 11 de fevereiro, a Comissão Eleitoral me escolheu para presidente. No processo eleitoral, os eleitores receberam um e-mail com as instruções para o voto, bem como os dados de usuário e senha, que é para poder acessar o ambiente de votação. No dia 25 de fevereiro, em virtude do recrudescimento da pandemia, todo mundo sabe o que está acontecendo, está todo mundo já cheio disso, e das orientações das autoridades para distanciamento social, a Comissão Eleitoral deliberou para que a votação ocorresse apenas pela internet, e que foi o que aconteceu. A votação se iniciou às zero horas de segunda-feira, dia 12 de abril, e se encerrou hoje, 14 de abril, às 18 horas. Transcorreu na mais absoluta normalidade, não teve nenhuma intercorrente. Dito isso, vamos então ao processo de apuração dos votos. Antes eu gostaria de dizer que a eleição ocorreu num sistema totalmente apartado do sistema do sindicato, para preservar o sigilo da votação eletrônica. Os registros dos eleitores foram retirados do sistema do sindicato, transferidos para o sistema de votação, que a partir de então ficou isolado do nosso sistema, inclusive fisicamente. Então vamos lá, aqui está escrito integridade BDS. Nessa primeira etapa, o sistema checa a integridade dos dados, se os números de votantes batem com o número de votos. Então o sistema está, nesse momento, fazendo essa checagem. Terminado isso, o sistema vai indexar. O que ele vai fazer? Ele vai separar os votos válidos, votos brancos e votos nudos. Então isso é um processo de indexação. Enfim, agora, vai contabilizar os votos. Então temos 7.348 votos para a chapa, trabalho, integração e compromisso, 315 votos, 315 votos brancos, 234 votos, 234 votos nulos, totalizando 7.897 votos. Assim sendo, com 7.348 votos, declaro eleita a chapa, trabalho, integração e compromisso. Com isso, eu declaro encerrada esta etapa do processo eleitoral do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O engenheiro Murilo, atual presidente do Sindicato dos Engenheiros, que encabeça a chapa vencedora, está conosco e para ele eu passo a palavra nesse momento. Eu queria, primeiro, parabenizar pelo trabalho, agradecer o trabalho do Tuca e toda a equipe que participou, Marcos Pérez, que atendeu, assim, muito rapidamente o nosso convite para compor essa comissão eleitoral e todos os integrantes do sindicato que fizeram acontecer isso, essa eleição. Embora a gente veja uma eleição virtual, ela é bastante trabalhosa, né? Eu acho que tem muita coisa, muito trabalho sendo feito. Imagine a responsabilidade desse processo todo, da forma com que acontece. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer muito. Dizer a vocês, todos os nossos diretores, companheiros que estamos compondo essa chapa, que essa eleição já vem acontecendo virtualmente já há algum tempo. Várias eleições do sindicato, nós temos feito dessa forma, mostrando que é possível que, eletronicamente, nós possamos votar e estar bem. E ainda mais nesse momento de pandemia, onde nem aquele último dia que a gente fazia, presencial, que votava lá no computador do sindicato, cada um de nós está na sua casa, cada um de nós está no seu escritório particular aí, votando, discutindo e participando, inclusive, dessa reunião. Eu queria, primeiro, assim, agradecer a cada um de vocês, em nome de vocês, a confiança nessas pessoas que votaram na gente. A responsabilidade que teremos pela frente, no momento tão difícil que passa o país, momento tão delicado, política, social, economicamente e, obviamente, de saúde que nós passamos. Então, é desafiador uma equipe dessa ir para frente, pensar um pouco no país, pensar na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, na engenharia, no engenheiro, no cidadão brasileiro. Então, companheiros, eu primeiro convido vocês todos, cada vez mais, nos unirmos, para que nós tenhamos sucesso e vamos buscar cada vez mais proximidade, para podermos interferir positivamente no Estado, nas nossas cidades e no país. Acho que nós estamos, nesse momento, também, fazendo a nossa parte, atendendo as recomendações, as recomendações de saúde, aonde nós estamos em home office já há algum tempo, onde nós estamos fazendo as nossas lives, os nossos webinários, os nossos seminários, para que nós possamos estar à frente dessas discussões e participando efetivamente. Tivemos, ontem, um seminário muito importante, conduzido pelo engenheiro Teixeira, e, assim, a gente vem fazendo diversos seminários como esse. Nós estamos fazendo parte das discussões nacionais, estamos tentando, cada vez mais, participar efetivamente das questões da sociedade brasileira. Então, amigos, é uma importância muito grande, nesse momento, mais do que a importância e a responsabilidade que temos, cada um de nós, e tentarmos dar o máximo de nós, para que a gente consiga levar para frente, carregar. Eu sei que tem momentos nossos, e particularmente meu também, que quando esse estresse nos abate, ele derruba em algum lugar a nossa parte. A gente derruba e levanta de novo, a gente cai e levanta de novo. Nós vamos em frente. Nós estamos fortes, firmes, com garra, determinação e muito otimismo nessa nossa eleição. Essa eleição, para mim, é como se fosse a primeira. Estou com todo o otimismo, como se eu estivesse agora entrando no sindicato e falando, vamos produzir, vamos fazer, vamos juntar forças, vamos todos nós juntos. E com a coragem que cada um de nós faz com que esse presidente tenha força. O caminho que vocês nos dão, a força, a confiança, a amizade, as mãos dadas, nos fazem cada vez mais fortes, cada vez mais presentes. Então eu quero compartilhar, cada um de nós, eleição nossa, quero que cada um de vocês, cada vez mais nos ajudem. A gente não errar muito. A gente tentar fazer do sindicato, aquele sindicato que nós sempre almejamos. Óbvio que tem muitas, a gente erra muito, claro. E eu gostaria sempre de corrigir os erros, de ir atrás, se tiver errado, vamos corrigir, vamos arrumar. Uma das coisas que eu não tenho vergonha é de voltar atrás daquilo que a gente errou, de pedir desculpa naquele que está o erro e de tentar fortalecer aquilo que nós estamos acertando. Então vamos em frente. Vamos tentar cada vez mais mostrar a nossa solidariedade, mostrar a nossa força. E às vezes, como já disse a vocês, às vezes as pessoas que estão de fora dizem ser presidente do sindicato, e eu acho que eles têm razão, é fácil. Com aqueles empregados, com aqueles diretores que estão lá, é moleza. Eu também acho isso. Eu acho que a gente só vai bem porque a diretoria é excelente. E a gente só vai bem, o sindicato só vai bem porque os empregados são excelentes. Então eu quero agradecer a cada empregado que aqui nos ajudava, todos os sindicatos, agradecer a cada um dos nossos dirigentes, nossos diretores, que colocam a mão, que vão em frente, que estão sempre... Sempre juntos. Então, amigos, vamos juntos. Obrigado por tudo. Obrigado pela eleição, obrigado pela confiança. E eu queria aqui chamá-los todos. Vamos juntos. Vamos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Com a democracia nossa, com a transparência que a gente se colocou sempre. Tenham aqui, tenham comigo, a promessa de que continuarei lutando em defesa da engenharia, dos engenheiros e dos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte com vocês. Acho que cada um de vocês, quando se coloca, se coloca muito bem. Ajuda a gente em muito. E só por isso o sindicato vai em frente. Porque a equipe é boa. A equipe que trabalha é boa. A equipe de diretores é boa. Os companheiros são companheiros de toda hora. Muito obrigado. E parabéns a cada um de nós e a cada um de vocês. Pelo trabalho, pela força, pela ajuda, pelo companheirismo, pela amizade. Por tudo nós. Por tudo isso. E parabéns a cada um de vocês. E parabéns a cada um de vocês. E parabéns a cada um de vocês.